O Superior Tribunal de Justiça decidiu que quem deve julgar as ações populares que questionam a nomeação do ex-presidente Lula para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma Rousseff. As ações devem seguir para a 22ª Vara Federal da Seguição Judiciária do Distrito Federal. O caso analisado pelo STJ foi um conflito de competência movido pela União em março de 2016. A União alegou que existem demandas idênticas questionando a nomeação do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil, tramitando em mais de 110 diferentes juízos espalhados pelo Brasil. E isso poderia gerar decisões contraditórias, o que atingiria a segurança jurídica e a ordem pública. As ações populares começaram a ser ajuizadas um dia após Lula tomar posse. A nomeação aconteceu durante investigações para apurar se ele teria recebido vantagens indevidas do esquema de corrupção na Petrobras. O cargo de ministro daria fora especial ao ex-presidente no Supremo Tribunal Federal, mas a corte decidiu anular essa proteção. No STJ, os ministros da primeira sessão decidiram que a 22ª vara deve reunir todas as ações, por ter sido a primeira a receber processo nesse caso. Para o relator do conflito, o ministro Og Fernandes, quando se trata de evitar decisões diferentes, o tribunal já tem entendimento consolidado da necessidade de reunir os processos em um único juízo. Legenda Adriana Zanotto